Ah não, eu nem começo a fazer dieta, porque fazer dieta custa muito caro. Low carb? Que isso? Você já viu o preço da farinha de amêndoa? Menina, quase o preço de um rim. Já escutou isso? Eu escuto isso, leio isso, direto. Meu nome é Carla Basílio, esse é o oitavo vídeo da série Verdades Indigestas. A série que tá acabando um por um com os mitos da alimentação saudável. Bom, se em algum momento da sua vida você achou que fazer dieta custa caro, ou se ainda hoje você acha, já deixa o seu like nesse vídeo que eu vou te mostrar que não é. E também deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo com o que você gasta tanto dinheiro fazendo dieta. E também compartilha com seus amigos que adoram usar essa desculpinha pra continuar comendo mal. Porque gente, esse pensamento só existe quando você não sabe o que é comida saudável de verdade. Se você troca farinha de trigo por farinha sem glúten, leite de caixinha por leite sem lactose, biscoito normal por biscoitinho fit, danone por danone light e comida por suplemento, aí, meu filho, realmente a sua alimentação vai ficar muito cara. Tô pagando! Mas a verdade é que esses itens, entre tantos outros, quase nunca são opções saudáveis. E nunca são opções melhores do que aquilo que você pode comprar na feira ou no açougue, por exemplo. Gente, esses produtos são fruto de oportunismo da indústria alimentícia. Quando eles perceberam que as pessoas estavam se preocupando cada vez mais com saúde, qualidade de vida e tudo mais, eles desenvolveram produtos pra atender essa demanda. Um exemplo clássico é o fatídico sem glúten. Gente, hoje em dia, até na embalagem do frango vem escrito sem glúten, só que nunca teve glúten. Hoje, existem 420 mil produtos sem glúten no mercado, coisa que há 5 anos atrás praticamente não existia, não tinha isso tudo. Retirar o glúten da alimentação pode ser, sim, uma ótima estratégia pra muitas pessoas. Mas o fato de um alimento, de um produto alimentício, não conter glúten, não necessariamente significa que ele é saudável. Açúcar, por exemplo, não tem glúten e também não tem lactose. Você vai caminhar assim... Produtos alimentícios que não contém glúten podem conter vários outros ingredientes artificiais, ultraprocessados, tão ruins quanto o glúten. Você só vai estar substituindo um produto alimentício por outro. E ainda que você passe a frequentar mais a feira e o açougue do que essas lojinhas de produtos naturais ou o mercado convencional, a sua alimentação vai ser cara ou barata de acordo com as suas escolhas. Você não precisa comer carne de primeira, salmão do Alasca, sal rosa do Himalaia, noz pecan, ostra, camarão, goji berry, nada disso. Comida de verdade pode ser carne de segunda mesmo, ovos, abóbora, quiabo, brócolis. Tudo isso é super barato. Se você não pode comprar amêndoas, castanhas, usa amendoim. Se você não pode usar óleo de coco, usa banho de porco. Se você não pode usar gui, usa manteiga normal ou faz a sua gui em casa. Produtos orgânicos são melhores? Com certeza. Mas se você não pode comprar, faça de acordo com as suas possibilidades. Não torna o bom o inimigo do ótimo. Trabalha com etapas de preocupação. Se hoje a sua alimentação é horrível, não queira amanhã já estar consumindo todos os produtos orgânicos e tudo mais. Calma. Vai com calma. This is where we live. Vale dizer que é interessante você dar a prioridade, dar preferência para produtos da época. Além deles estarem mais baratos, eles também vão estar mais frescos. Outro ponto importante é, o que é caro? É aquilo que você realmente não tem dinheiro para comprar ou é aquilo que não é prioridade? Porque eu vejo muita gente se endividando para comprar o celular de última geração, o carro mais moderno e tudo mais. Mas não tem essa mesma preocupação em ter um corpo de última geração. As pessoas, de forma geral, se preocupam em dar um combustível melhor para o carro do que para o corpo delas. E aí é uma questão de prioridade, gente. Vale dizer que quando você começa a priorizar comida de verdade, comida de verdade mesmo, não produtos alimentícios, além de você ficar saciado por mais tempo, você fica nutrido, né? Um corpo nutrido é um corpo que está funcionando melhor. Então, você fica menos doente, gasta menos dinheiro com remédio. No final das contas, você precisa pensar se comida saudável é realmente cara ou se você está criando essa limitação na sua cabeça justamente para manter os seus maus hábitos. Bom, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Compartilhe com seus amigos, porque essa ideia de que comida saudável, fazer dieta é caro, precisa morrer. As pessoas precisam inventar desculpas melhores ou então olhar para elas mesmas e assumirem que não querem ter uma alimentação saudável e é muito mais digno do que ficar inventando desculpa. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like no vídeo, deixe também seu comentário dizendo o que você achou, se você também achava que comida saudável era muito cara ou se você ainda acha. E também compartilha com seus amigos, tá bom? Beijo grande e arrasa na vida! Beijo grande e arrasa na vida!